Fala aí galerinha, Japatama Chira aqui traçando pra vocês mais um vídeo E eu estou de touca porque aqui tá muito frio tá galera, tá muito frio mesmo Bom, como vocês viram aí pelo título, a gente vai tá testando hoje uma HUD de um pro player chamado Miguelisme Que ele joga pela FEB atualmente, ele já passou por outros times muito grande E ele joga de dois dedos galera, ele joga muito e joga de dois dedos Inclusive no vídeo que eu peguei um nuke, o meu primeiro nuke no celular Que foi quatro nukes em uma partida só, o Miguelisme estava jogando comigo E aí eu falei assim pra ele, Miguelisme, você joga pra caramba de dois dedos E quando eu jogava de dois dedos eu achava quase impossível E aí ele me passou a HUD dele, pra quem quiser copiar gente, copiem Porque essa HUD é de um cara que joga muito Então sem mais enrolação, vou mostrar a HUD aqui do Miguelisme E a gente vai testar Então tá aí galera, essa aqui é a HUD que ele usa E que eu vou usar no vídeo de hoje Vamos ver no que que vai dar, eu espero que dê bom galera Aí vocês tiram o print e copia E como vocês tão vendo, eu não tô na minha conta, eu tô na minha conta secundária Na minha primária eu não quero trocar pra uma HUD de dois dedos Eu já tô acostumado a jogar com quatro dedos e ficar bagunçando as HUDs Não vai dar certo não Então eu tô na minha conta secundária pra gente fazer esse teste Tô pro A1 e é isso, eu só vou tirar, localizar, destruir Vou jogar dominação só, beleza? Então é isso galera, deixa um like se gostarem do vídeo Se inscreva também no canal se for novo Ativa o sininho das notificações E no final desse vídeo vocês comentam o que vocês acharam dessa HUD Então bora galera, let's go Caraca, eu tô achando que isso aqui tá muito pra cima Calma aí Eu só vou abaixar um pouco isso aqui ó Que tá muito pra cima Aí agora sim, molecada, agora sim Ó, já foi um Nossa, essa HUD é boa Quando você usa o dedão pra atirar Fica muito mais fácil e preciso, isso que eu percebi Rapaz, eu tô fazendo estrago aqui Nossa, agora eu pinei Tô 6 barra 1 O problema é que não dá pra ficar dando drop shot Nossa, que 360 foi esse? Eu dei um 360 muito nada a ver Vocês veem que é muito parecida com a HUD padrão Muito parecida Ele colocou o botão de hipfire ali em cima né Que fica perto do dedão Que fica muito mais fácil daí Quase que eu dei triple kill Quase galerinha Foi mais um Ah, eu tô fazendo muita merda Não sei por que que eu saio rushando igual retardado pra cima ali Eu tenho que aumentar um pouco minha sensibilidade Talvez se eu aumentar um pouco mais Que eu vou aumentar agora Talvez seja melhor Galera, eu vou deixar 200 Quero nem saber Caraca, eu tô tomando Quase Quase que deu Beleza, primeiro round já foi E eu ainda tô de especialista Porque eu sou muito retardado Eu não gasto minha especialista Não sei por que Comecei bem Comecei bem 16 barra 6 O negócio aqui é pegar 30 kill Vamos tacar granada ali ó Olha, matei um Pnei pra um caramba agora né Boa Ó, vou usar especialista Se tiver Ai galera Não tá dando pra manter streak não Toda hora eu tô vacilando Morrendo à toa Achei bem interessante essa HUD de dois dedos Do Miguelismo E bem confortável Porque Dá pra você usar o hipfire fácil É um negócio que Eu tinha muita dificuldade de usar hipfire Quando eu usava a HUD padrão do jogo Que era quase impossível tu dar hipfire no cara Mas com essa HUD aqui de dois dedos Tá bem suave agora Ó, matei um Não sei onde que tá o outro Ó o hipfire, ó Ó galera Hipfirezão Levou o pistolão Muito bom Toda hora eu morro com esse sniper Toda hora eu tô sendo retardado Eu tô dando a cara ali Mas vamos lá gente Eu vou dar a volta aqui Uhuuu More nice man É, não tinha muito o que eu fazer 30 barra 11 Caraca, eu tô jogando muito bem Boa Tem muitas das vezes que eu fico Eu tô errando os botão Que eu acho muito pequenininho os botão de pular Nossa Fiz muita merda agora E Miguelisme Sua HUD é braba, irmão Rapaz do céu Vigimania Ah, eu só tô morrendo agora Bora, 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 bora Ah, a gente já ganhou já Os caras tinham que dar triple cap pra ganhar É quase impossível os caras da triple cap Não Acabou Caraca, não acabou Eu que fiquei preso Sou muito burro Mas é isso aí galera Joguei bem até essa partidinha Sabe o que eu quero fazer? Eu vou mostrar pra vocês Como que o Miguelisme joga Que eu não mostrei no comecinho do vídeo Mas eu vou mostrar agora Galera, estamos então aqui no canal do Miguelisme Se você não conhece o canal desse mito Vai tá aí na descrição Eu recomendo demais vocês se inscreverem lá Porque ele joga demais Ele tá trazendo alguns vídeos Alguns conteúdos Bem daorinha pra vocês Então se inscrevam lá E eu vou ter que tirar O áudio Porque Infelizmente Tem copyright E como vocês estão vendo aí ó Olha como é que ele é rápido Pra apertar os botão Ó, conseguiu jumpar Olha que rápido E não erra o botão, cara Eu acho impressionante Várias vezes que eu Que eu tava jogando ali Errei o botão E ele tá jogando Contra um clã Que é o clã da Bard Então tipo é um CW Que eles tão jogando Bard é um time muito bom Caramba É muito rápido É muito rápido Ó, deitou É um V1 galera Nossa senhora Cara Que ternom Que ele deu agora Eu pulei Porque A gente já tinha visto O clutch dele Na handcam Então Ó, tá ele Versus dois Ó, plantaram Ele deu um hipfire ali Levou um Caramba Meu Pô, tem que ser muito rápido Tem que ser muito rápido Pior que você usa o dedão Pra tudo Pra virar a câmera Pra atirar Pra deitar Pra carregar Pra tudo Vocês vêem que Ele nem dá drop shot Nem jump shot Quando tá atirando Que é muito difícil Eu fazer O drop E o jump shot Atirando Ele usa Quando ele vai carregar Saca Bravo demais Então é isso galera O canal do Miguelismo Vai tá aí na descrição Se inscrevam lá E vamos que vamos Que eu vou fazer Mais uma partida De mata-mata Eu achei muito fácil Controlar o recoil Com o dedão Só que Se você for parar Pra pensar Quando você joga De dois dedos Você tem que ter Mais precisão Do que movimentação É, tem que Tem que ser muito rápido Pra jogar Com dois dedos mesmo Mas vamos lá né galera Não é difícil Se acostumar Com dois dedos não É bem tranquilo Porque eu jogava De dois dedos No começo E eu era muito ruim Eu não trocava Com ninguém Eu errava os botões Tudo galera Ó o botão De hit fire Aqui ficou muito bom Olha isso Nossa Quase que eu levei Os caras tudo Tacar o aviãozinho Acho que vai ter Um cara que vai Querer vir aqui Por baixo Já tem na verdade Corre não Irmão Corre não Tem um cara ali No container Ui Ui Vem Tá vendo galera É muito tranquilo Você tem que ter Bastante precisão Com dois dedos Usar especialista Se ele vem aqui Vai ser hit fire Ó Caramba 13 barra 3 Caraca O hit fire É muito bom Quando Você coloca ali ó Ali em cima O hit fire Fica muito overpowered Vou virar dois dedos Tô jogando melhor Do que Com quatro dedos Nossa Também é um especialista Na cara Agora Eu vou pelo meio Mesmo Sou vida louca Ui Quase que De olevaste Manito Quase de olevaste Só estou limpando Minha mão Que minha mão Tá suando Tá mijando Vou dar um hit fire Vai que acerta alguém Usou especialista Bem na fumaça Só uma aqui O time E vai ser a do japa Ai É eu acho que eu não ia matar Porque ele pulou Confesso pra vocês Que eu gostei Bastante de jogar Com essa HUD Muito boa E se vocês E se vocês tem dificuldade Em usar Quatro Três Cinco Seis dedos Usem a de dois Igual do Miguelisme Que ele é pro player E joga muito Galera Eu acho que ele é o único pro player De dois dedos Mas se você é pro player Também joga com dois dedos Deixem nos comentários Rapaziada Deixa o like Se gostou desse vídeo Se inscreva também No canal se for novo Se inscreva no canal Do Miguelisme Que vai tá aí na descrição E tamo junto Um abraço Do Jabba Damashiro E até mais Falei igual o Hayashi agora Fui See I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it